Vai arrear, ó 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 E agora... Ah Tá aí, ó O Romerito, aí, ó Ainda nem começou a trabalhar, hein Tá se equipando aí, ó Nem começou a trabalhar, só Cansa um pouquinho, já? É, um pouquinho, rapaz É isso aqui, hein Ainda bem que ele é Ele é preparado Essa roupa aqui, ela é utilizada pra morder nessa parte E nessa parte, porque ela tem proteção Agora você precisa pôr um calçado Porque ela precisa? É, de repente, de repente o rapazinho vai no teu pé, né Não vai não pôr a mão pra ele É Pra pisar não, vai Vamos lá Você vai ter que editar Você vai poder conseguir Agora eu vou trazer o... É isso aí, pessoal Meus amigos do YouTube Vamos lá Pra funcionar o da veia, viu Não é bonito Ô Romerito, mas tem que andar assim mesmo? É que não tem jeito de andar diferente É pesado É pesado? É pesado Olha, é grossa Entendeu Não dá pra abraçar Já é um equipamento próprio mesmo pra... Próprio pra isso aí Isso aí Pra aguentar a mordida do cachorro, né Tá certo É mais de 100 quilos o peso da mordida Isso aí é... Isso aí é blindado? Pega pra o seu ver Blindado Bate aí, deixa eu ver Agora dá pra dar só Não dá não É Vai, vai, vai É que é nóis Ainda vem pra sentir Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá parecendo o Hulk Tá parecendo o Hulk Olha aí, Hulk Só basta pintar de verde E aí, Tijão Tamo junto E o pé É o senhor, viu E se ele pega no pé aí Não vai Qual o nome da fera? Qual o nome dele, Romerito? Beethoven Beethoven É o João João Aí, ó Romerito vai brincar um pouquinho com o Joe Pessoal, ladrão Põe a mão pra cima aí Põe a mão pra cima que eu vou te revistar, ladrão Não mexe não, hein Não mexe não que eu vou soltar o cão Atenção 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 Ok Ok Muito bom Muito bom, garoto Você pode balançar um pouco Tá feliz O braço tá fraco Pode erguer ele Pode erguer ele Erguer ele do chão Pode dar uns chutes nele Um cutucão nele Bater com a outra mão Pode Trava o garoto Tá um pouco pesado, né Muito bom Muito bom Tá doendo a mordida Não pegou, né Nem faltou Para de mexer Larga Larga Muito bom Agora você vai ficar com o braço assim Aí para de mexer Deixa ele engolir A mãe disso Pegou o braço agora? Não Para quieto, velho Porque você tá rodando Fazer você andar também Você tá rodando É ele que tá fazendo você rodando Para quieto, velho Não é pra você rodar Firma Você tá girando Apareceram um relógio louco Fica parado, velho Nossa, ele tá parado Fica parado, velho Desse jeito o pregoto tem que ir para o chão E aí, moleque Rapaz, não solta, né Rapaz, fica parado E aí Larga Fica É pra mim, né Fica E aí, tá Fica Fica Não 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 Fica Ok Mexe assim, ó Mais a coluna Você tá um pouco cansado, mami? Um pouco Parece que tá cansado Bravo, garoto Muito bom Isso Muito bom, cara Muito bom Larga Larga Deixou, Diego Demorou Deita Deita Ei Fica Você tá bom? Não 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 Tem que ter comando, tá vendo? Juntos Agora você vai vir até a mim Você vai me dar um tapa no meu peito Espera aí Primeiro eu vou te dar a mão Caiu Aí você volta um pouquinho Depois você volta Não Não Ia Ia Eu acho que ele É pessoal, eu acho Ele quer me pegar Pode vir, eu vou estender a mão Você vai me dar a mão Você vai me dar a mão Muito bem Isso Agora você volta um pouquinho pra trás Volta um pouquinho Aí você vem e vai me dar um tapa no peito Vai Deu tempo não É, serve, serve o cachorro Vai mula, esses anos de academia não serve pra comandar um cachorro não, velho Gira o cachorro aí, velho Aí abaixa um pouquinho a coluna, deixa ele morder Ele pegou de cotovelo aí Pegou Larga 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 Eu não sei quem está mais forte do que o cachorro aí está aqui Deita Não Não Deita Dá uma fuga Ok Sai daí não 許 você Caramba Logo uşató Pois é bom garoto Muito bom garoto Pois era uma massagem de uma amiga aqui já Er... Muito bom Parece que está suando e está correndo um pouco Olha, essa foto aqui vai ficar bonita Essa foto aqui vai ficar bonita Bate em foto Calma aí Bate aí, João Fica Calma aí, deixa eu tirar da câmera aqui Foto Agora Olha, os caras estão demorando para tirar a foto, irmão Acho que é pessoal Outra E outra Vai, gato É magro Quero ver esse negão levantar aí para pescar amanhã cedo Não Joelha Joelha, mão na cabeça, cidadão Não 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 Vai ter que fazer força agora, irmão E eu que levanto sozinho É, costume, né Não Tá de boa, mão na cabeça Não, tô tirando as mãos dele, né Cacho Tchau Tchau Tchau